Agora vamos falar de volta às aulas. É tempo de renovar o material escolar. Em Balneário Camboriú, os pais já podem retirar o cartão material escolar para antecipar as compras. Mas você sabe como funciona? Os pais recebem crédito para comprar esses materiais. É diferente dos kits que são distribuídos em algumas cidades. A Cris Pinheiro está ao vivo com a gente, com todas as informações. Então, Cris, explica para a gente como e onde os pais podem retirar esse cartão. E você sabe nos informar também o valor dele? Bom dia. Bom dia, Maria, Fernando, a você de casa. Bora falar de coisa boa, de incentivo à educação, né, Maria? Então, vou passar todas as informações. O cartão material escolar já está sendo entregue nas unidades escolares. Pais e ou responsáveis podem ir retirar, tem que estar com um documento com foto. Quem não conseguir retirar esse cartão há tempo, antes da aula, não se preocupe. Ele vai ser entregue também no dia primeiro, no primeiro dia da aula, que é no dia 7 de fevereiro. Maria, em relação aos valores, são três valores distintos. A gente vai passar para quem está em casa. Olha só, do primeiro ao terceiro ano das séries iniciais, o valor é de R$ 81,86. Do quarto ao quinto ano, o valor é de R$ 92,14. E do sexto ao nono ano, o valor do cartão é de R$ 84,34. Esse cartão deve ser utilizado para a compra do material escolar do ano letivo. A lista de cada série está junto das unidades e pode ser retirada lá. Esse benefício, Maria, é concedido aos alunos da Rede Municipal de Balneário Camboriú desde 2020. Os alunos novos que se matricularam este ano devem solicitar às unidades o material escolar até que o seu cartão chegue. O cartão pode ser usado em 13 papelarias distribuídas na cidade, elas são credenciadas. Elas também possuem um kit básico que o aluno precisa. O pai pode optar, claro, por esse kit básico ou, lógico, comprar aqueles materiais diferenciados que toda garotada gosta. Se passar desse valor, lógico, o pai vai ter que pagar a diferença. Lembrando que o cartão pode ser usado em até 30 dias após a entrega e passando esse tempo o valor volta para os cofres públicos. Volto contigo, Maria. Obrigada, Cris, pelas informações direto do Litoral Norte.